Júlio é o mês da conscientização sobre as hepatites. Seja bacteriana ou viral, é preciso que a população adote hábitos de vida saudáveis e faça exames regulares para a detecção precoce da doença. Júlio ganha cor amarela para a conscientização sobre as hepatites, nomeadas das letras A a E. O médico Tarcísio Lucena destaca que é importante que a população esteja atenta aos exames regulares, pois a doença pode ser silenciosa e não se manifestar por décadas. É um mês muito importante, já que as hepatites são doenças que existem em vários tipos, principalmente no nosso meio, as mais comuns são o tipo A, B e C. E principalmente aquelas do tipo B e C são doenças muitas vezes silenciosas e que se não diagnosticadas em tempo hábil e o tratamento for realizado nesse tempo, pode haver sérias consequências ao paciente, como cirrose, a cronificação da hepatite, que pode levar a cirrose, até o câncer de fígado e até uma necessidade de um transplante hepático, realmente o que é uma situação bastante danosa para o paciente. De acordo com a Organização Mundial de Saúde, as hepatites virais e as complicações relacionadas a elas podem provocar cerca de 1,4 milhão de mortes a cada ano. Por isso, a importância do diagnóstico precoce, a realização de exames específicos e estar atento também aos sintomas iniciais da doença. Os sintomas mais comuns da hepatite são pele ou olhos amarelados, náuseas, dor abdominal, fadiga e febre. Quando nós estamos falando de hepatite tipo A, os fatores de risco são geralmente alimentos contaminados, água e alimentos de um modo geral contaminados. Essa é uma hepatite que tem uma prevalência grande em crianças, justamente por essa questão da higienização dos alimentos. Em relação a hepatite B e hepatite C, que são as outras mais comuns no nosso meio, nós temos que o contágio é feito através do contato com líquidos, secreções contaminadas de pacientes contaminados. E é aí onde se torna importante a questão de não compartilhar seringas, a prevenção durante o ato sexual, já que as hepatites B e C são consideradas infecções sexualmente transmissíveis. O médico também destaca a importância da vacina contra a hepatite, incluída no calendário nacional. É importante a procura da ajuda médica e a realização dos exames de sangue que vão detectar se o paciente tem hepatite B, hepatite C ou já teve a hepatite A. Uma coisa importante também que a gente tem que falar é na questão da vacinação, que a hepatite A e a hepatite B, elas constam do calendário de vacinação e é um modo muito importante e muito eficaz de prevenir essa doença, realizando a vacinação adequadamente.